Como é Daniel Swag, meu irmão? Tá triste por quê? É pra chuva de benção, tem um boi de videoclipe Não passa nenhum canal, muitas barreiras Meu irmão, não fica mais triste Agora abriu um novo canal Que é bico duro, não se apaga Nenhum tostão, mano, assim mesmo já corre Valeu, meu cota, assim mesmo já estou a correr Oca louca! Se é escudurista, não fica triste Já temos um novo canal Não se apaga nenhum tostão Não se apaga nenhum valor Bico duro, estou a vir Ele está no bistecor Bico duro, estou a vir Pico duro, estou a vir Pico duro, estou a vir Pico duro, está no saibir Pico duro, estou a vir Pico duro, estou a vir Pico duro, está no da doçado Se é escudurista, não fica triste Já temos um novo canal Não se paga nenhum tostão, não se paga nenhum valor Pico duro, não abrirei, ele está no topo duro Pico duro, não abrirei, ele está no bolo emel Pico duro, não abrirei, ele está no edema Pico duro, não abrirei, ele está no bolo emel Obrigado chefe Renato por ter pensado nos culturistas Peço adiós de Abraão para que proteja o pico duro Viva diretor de jogo pela garra que feita o Kuduro Várias barreiras eu passei, mesmo concretas levantei Pelos inimigos orei, as casolas se abriram Hoje eu sou produtor de vídeo, Daniel Swagger é meu nome Produtores de renome, duvidas Se escudurista não fica triste, já temos um novo canal Não se paga nenhum tostão, não se paga nenhum valor Pico duro, não abrirei, ele está no bis de cordeiro Pico duro, não abrirei, ele está no candomeiro Pico duro, não abrirei, ele está no saibifi Pico duro, não abrirei, pico duro, não abrirei, ele está no bagoçado Se escudurista não fica triste, já temos um novo canal Não se paga nenhum tostão, não se paga nenhum valor Pico duro, não abrirei, pico duro, não abrirei, ele está no edema Pico duro, não abrirei, aí eu errei, já cheguei Canal e senha que me para, estou pousado no cubil Pra ver o candongueiro com os canucos Em casa estou alegria, estou à espera do saibifi Pra ver o profeta e flor de raiz Viste como está no limão, programas dos Namair Não esqueçam da doçada do Miranço, que cantou o quiabo Começou o top, o futuro e o meu vídeo está no primeiro lugar Obrigado Francis Boy, anota, bebo o clone Amanhã esperei, não é demais Viste como Não fica triste Novo canal Nenhum tostão Nenhum valor Nenhum valor Não abrirei, inscrito Não abrirei, isso e morre Não abrirei Baila, Cota de Ilson, DJ Langata Ai uê, Chorrein Takare Rei Vermelho, Espelhos do Boca Louca Ai uê, General de Kome Ai uê, ai uê